O que você tem que se ligar é que existem basicamente dois tipos de lentes esféricas que você tem que conhecer. As lentes esféricas convergentes e as lentes esféricas divergentes. Como o nome dá a entender? As lentes convergentes concentram a luz em um ponto. As lentes divergentes espalham a luz que as atravessa. Ótimo. Faz um paralelo da lente convergente com o espelho côncavo. Tem vários tipos de imagens que uma lente convergente pode fazer. E faz um paralelo da lente divergente com o espelho convexo. Que a partir de um objeto real, a lente divergente, assim como o espelho convexo, só é capaz de formar um tipo de imagem.